Então, para a gente iniciar, eu convidaria o professor doutor Mário Sérgio Portela, ele é doutor em educação na PUC de São Paulo, é consultor e conferencista, e vocês terão então o grande prazer de ouvir aí deliciosamente o Mário. Nós vamos sendo educados nas cartilhas, vamos aprendendo coisas. Na cartilha Caminho Soário, lá pelas tantas, tinha a figura da família, porque nós não aprendemos só a ler e escrever nas cartilhas, nós aprendemos também outras coisas. Uma delas eu vou dizer agora, vocês lembram, lá tinha a figura da família, da Caminho Soário, e a figura da família era assim, o pai sentado numa poltrona lendo um jornal, a mãe em pé atrás com uma bandeja, um avental e um cafezinho em cima, um menino com um caminhãozinho e uma menina com uma boneca. Parece inocente, claro que não é. Já está se passando ali a noção de papéis sociais. Os homens lêem, as mulheres servem. E a criança vai aprendendo isso. Ela aprende, vocês se lembram de um desenho animado que tinha para as crianças nos programas de TV há alguns anos atrás, que era o Riment, tinha um desenho chamado Riment. O Riment e a Xirá. Para quem lembra do inglês, Riment é uma redundância, é o ele homem. E Xirá é ela grito. Você vai passando os papéis. Quando o Riment queria invocar a sua capacidade, ele dizia, pelos poderes de Grayskull. Poderes. Homem é poder. E ela, Xirá, dizia, pela honra de Grayskull. O homem tem o poder, as mulheres têm que guardar a honra. O desenho animado vai passando isso pouco a pouco. Você vai aprendendo isso no cotidiano, na cartilha, na TV, na novela, nos jornais. Tem gente que acha estranho na cartilha ter lá a mulher servindo e o homem lendo jornal, que é uma concepção arcaica, antiga, de uma relação homem-mulher numa sociedade. Mas, o jornal Estado de São Paulo, que é um jornais mais importante do país, tem aos domingos, e o Vale Paraibana também tem, de vez em quando, uma coisa chamada suplemento feminino. Você compra o Estadão no domingo, tem lá o suplemento feminino. Às vezes tem o encarte feminino dos jornais, também regionais. Não é um absurdo um jornal ter um suplemento feminino no fim do século XX? Por que ele não tem o suplemento masculino? Porque a suposição é que jornal é coisa de homem. Então, no domingo, o Estadão vem desse tamanho, e aí quando ele chega, o marido vai lá e pega o suplemento feminino com uma pinça e tira. E põe no ar. Para ele fica política, economia, esportes, etc. E para ela, vai ficar, como tirar mancha de ferrugem, como cuidar de criança rebelde, como agarrar seu homem pelo estômago, etc. Qual que é o absurdo da situação? É a existência de um suplemento feminino no jornal no fim do século XX. Por trás há uma concepção de vida, uma concepção de sociedade. Esses conceitos, eles são fortes porque nós vamos sendo educados no dia a dia. Por exemplo, nós somos o animal que mais come cadáveres de todos os animais desse tempo. Nós somos um animal, aliás, cuja alimentação é basicamente de cadáveres. Só há outro tipo de animal que come cadáveres como nós, que são os besouros. Mas nós somos um animal, primeiro que nós somos o único animal que come de tudo, literalmente. Literalmente. E segundo, nossa alimentação predileta são os cadáveres. Nós somos educados em sociedade para não dizer que nós comemos cadáveres. Jamais se fala isso. Mas você abre o freezer e lá está cheio de cadáveres de frango, cadáveres de boi, cadáveres de porco, etc. Você vai à feira, é aquele festim cadavérico, né? Você tem cadáveres de peixe, cadáveres de língua e de partes, etc. O nosso prato nacional é cadáveres de porco, é um esquartejado, fervendo numa panela durante horas e horas. É o nosso, o brasileiro. Ora, no entanto, quando você diz, você come cadáveres, eu preciso dizer, jamais, eu não vou com cadáveres. Claro que comemos. O sanduíche mais adorado por partes da juventude, porque é bom dinheiro, é o Big Mac, que é cadáveres de boi pressado, no meio do pão. O boi moído inteiro, o cadáver dele é colocado ali. O que é um hot dog, se não é um cadáveres de porco ainda embutido, né? Que você morre, pega as partes, põe dentro, etc. A gente tem medo das palavras, a gente afasta. A palavra cadáver não entra no nosso circuito, na nossa alimentação. Você diz, ah, eu não como cadáveres, aí eu como só alface, tomate, ué, e a hora que se arranca o velho alface do chão, ele continua vivo. A hora que não, ele morre, a hora que se arranca, a hora que se apanha, a laranja é lá, morreu. Então, esse processo é um processo contínuo. Dizem, eu só como peixe para não engordar, ou só como verdura para não engordar. Aliás, parênteses, essa é uma humanidade maluca nossa, né? Dois terços da humanidade passa ao fome e o outro terço faz regime para não engordar. No planeta inteiro, de cada três seres humanos, dois estão passando fome e o terceiro fazendo dieta para não engordar. Isso é a loucura, né? Depois acha que o Betinho não está certo de fazer a campanha. Fecha parênteses. E ele diz, não, eu, sabe por que? Eu como só peixe porque peixe não engorda, ou eu como só verdura que verdura não engorda. Isso são conceitos que a gente vai fazendo no dia a dia. Mas, por exemplo, baleia só come peixe. Tá? E é, eles também. Elefante só come verdura. A relação de educação numa sociedade é aquela que vai passando no cotidiano das pessoas e que tem coisas que a gente vai pensando e falando que a gente não pensa sobre elas. Por quê? Uma das coisas centrais para uma educação ser livre, para uma pessoa ser autônoma, é que ela reflita sobre as coisas que faz e fala. Se não, não é educação. É domesticação. Assim como são domesticados cães, assim como nós domesticamos cavalos, vacas, nós humanos, há muita gente que não está num processo educativo, mas está num processo de domesticação. Por quê? Porque não pensa no que faz. Vai sendo submetido a um processo simplesmente sem o raciocínio. Quantas frases passam pelo nosso dia a dia sem que a gente pare para pensar sobre elas? Tem gente, por exemplo, que diz assim, vocês devem conhecer gente e diz assim, ah, sou muito azarado. Quando eu estou procurando as coisas, tudo que eu estou procurando eu sempre acho no último lugar que eu procuro. Conhece gente assim? Que é uma coisa absolutamente óbvia. Todo mundo acha que está procurando no último lugar que eu procuro. Porque depois que você acha, você não continua procurando mais. Então o lugar onde você acha, você é que será o último. Não existe alguém que ache e depois continue procurando ainda. A frase, ela é de uma obviedade tremenda, mas ela entra no cotidiano como se ela fosse uma constatação, assim, espantosa. E a pessoa dizia, eu sou azarado mesmo, ah, eu também sou assim. O que é isso? É um processo de costura, de um tecido, de um cimento da vida social que muitas vezes as pessoas não refletem sobre ele. O processo educativo, ele se dá, como eu disse, em todas as instâncias da sociedade. E nenhum de nós é incapaz de aprender. Afinal de contas, vida é processo. Você não nasce pronto, você nasce não pronto. Por isso que é um absurdo, em termos de vida social, alguém dizer que quanto mais vive, mais velho fica. Porque para que eu, quanto mais vivesse, mais velho fosse ficando, eu teria que ter nascido pronto e me gastando. Como acontece com o fogão, com a geladeira, com o carro. Ele vem pronto e se gasta. O carro ficou velho, a geladeira ficou velha, o fogão ficou velho. Eu não nasci pronto e fui me gastando. Ninguém pode imaginar que quanto mais eu vivo, mais velho eu fico, porque é exatamente o contrário. Como eu não nasci pronto e vim me gastando, se deu o contrário. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. Portanto, eu não sou o mais velho de mim, eu sou o mais novo de mim. O Mário Sérgio mais novo é esse, de 1993. Eu sou a mais nova edição minha. É revista, um pouco ampliada, mas é a minha mais nova edição. Eu sou o mais novo de mim, fica clara essa ideia. Quem é o mais velho de mim? É o de 10 anos atrás, o de 20 anos atrás. E eu sou a minha novidade. Não significa que eu seja inteiramente novo, porque eu trouxe coisas no tempo. Ora, as pessoas que imaginam que tem gente que não aprende, que não tem gente, que diz assim, esse povinho não tem saída. É gente que imagina que você nasce pronto e vai se gastando. Quando, ao contrário, o processo de educação é um processo que se inicia com o seu nascimento e vai até depois da sua morte. E eu não estou falando de questões religiosas. Falando que, daquilo que nós fizemos com as pessoas com as quais convivemos, o que nós deixamos depois da nossa morte ainda continua produzindo situações educativas. Então, não há educação que pare. Por isso, o ditado que eu falava antes, que o povo velho não pega a marcha, que muitos dizem, é uma bobagem. Há muita gente que não quer situações novas, porque tem medo de situações novas. De fato, é muito mais fácil e simples para cada um de nós, que a gente se apegue a situações antigas. A educação, a palavra educação, a palavra significa conduzir, levar. A palavra educação, ela vem de edutere. Edutere significa levar alguém, levar, conduzir. Portanto, educação significa tirar alguém de um lugar e colocar em outro. Há muita gente que tem resistência a isso. As pessoas têm medo de mudar. Muita gente tem um certo apego às coisas como elas estão, porque assim elas ficam mais tranquilas. De maneira geral, e aí é que vem uma coisa importante, a educação é um processo de desequilíbrio. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa parada, como eu estou, está equilibrada, mas ela está parada. O ato de andar, de sair do lugar, exige que você se desequilibre. O ato de andar exige que você tire uma perna do chão. O ato de andar é um ato de desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. Isso significa o quê? Que há muita gente que se recusa a reeducar-se continuamente, a renovar-se. E, portanto, se apega àquele eu do passado que foi, imaginando que é mais tranquilo do jeito que é. E aí